O que é a revolta mais uma vez. Vamos ter um jogo muito complicado agora aqui para a taça. Isto agora começa a ser tudo jogos complicados, já não há jogos fáceis. Como podem ver aqui, praticamente que as estatísticas estão iguais. Portanto, a tática do adversário vai jogar em 4-3-3. Eu vou jogar em 3-4-1-2. Eu ainda estou a pensar, agora já não vou conseguir tempo, mas a tática ideal seria 3-5-1-1. Mas vamos ver. As ordens estáticas que eu vou usar vai ser mentalidade de equipa normal, preferência de passo misto, estilo de passo curto, forçar contra-ataques ligado, estilo de pressão baixa, estilo de corte duro, estilo de marcação à zona, linha fora de jogo desligado. Já vi que fiz aqui uma coisa mal, devia ter posto marcação homem a homem, que é para não haver... Deixa-me lá verificar. Que é para não haver ninguém desmarcado. Porque quando é à zona, dois jogadores meus podem ir marcar um jogador dele e o outro fica desmarcado. E como eu só tenho três defesas e ele também só tem três avançados, se dois defesas meus forem marcar o mesmo avançado, há de um avançado ficar desmarcado. Vamos ver. Vamos ver aqui na taça. Isto é um jogo para os oitavos de final, se não tenho erro. Exatamente, para os oitavos de final. Ainda já houve aqui uns jogos. Vamos ver o que é que isto vai dar. Como podem vocês verificar aqui, o Engelsson, uma defesa central, tem cinco estrelas e tem defesas centrais de seis estrelas. E muito mais fortes. Cooper também é um bom jogador, mas anda em baixo de forma. Olhem ali o que interessa aqui na defesa. Olhem ali a média cá em baixo, 151%. É uma das melhores defesas que eu tenho. Mas vou deixá-lo no banco e vou dar a oportunidade ao Engelsson, que o último jogo que ele jogou, apesar de ser só 84% de força, não jogou mal. Jogou a 7-7 para a liga e jogou a 8-8 para o campeonato, para a taça. Vamos ver, vamos ver o que aqui está. Ele já está um pouco cansado. Deixa-me ver como é que está aqui o campeonato, se há os jogos ou não. Continua em segundo, comemos pontos com o primeiro. O primeiro é o Chris United, que vai jogar às 6h46, muito perto da melhor hora do jogo. Vamos ver se é desta que vou ter a minha primeira derrota. Ainda não perdi vez nenhuma. Ainda só tive um empate e o resto tudo só vitórias. Já vamos no décimo jogo, se não estou em erro. A contar com o campeonato, com a taça, com a liga dos campeões. E o único empate que eu tive foi para, se não estou em erro, para a liga dos campeões, contra um adversário mais forte. Bom, vou começar a dar mais eficácia na defesa, porque estão 3 defesas para 3 avançados e não quero errar. Já começo aqui com uns pontos adeptos. Vamos ver como é que isto vai correr de início. Moray, pela ala esquerda, o que é que vai fazer? Está muito lento, Moray. Cruzo com uma assistência para quem? Para Marco Koyak, a passar para trás de fora de jogo. Max Koyak, a fazer uma assistência, podia ter arrematado, que estava sozinho. Passo longo de Engelsson para Max Koyak. Max Koyak é bom a fintar, mas assistente setado. Já tem aqui uns pontos adeptos. Vamos ver, Jadiri. A minha equipa está a pressionar muito já de início. Jadiri cruzou para o centro, barraza, barraza, passa boa, tem de fora de jogo. Ele está a jogar com fora de jogo, só pode. Mais um canto, canto de Ferreira de Sousa cruza e a defesa do Seren, etc. Mais uma tentativa de ataque. Perello passa para Silva da Rosa. Silva da Rosa um para um. Finta. Oh! Silva da Rosa! E o adversário esta vez vai responder. Responde e o estar ao lado. Deixa-me ver aqui a tática dele. Os defesas 16 e o 9 estão a jogar bem, 16 e 9, que são as defesas centrais. Vamos ver o adversário agora. Pérez com um passo longa metade de flanque para a esquerda. E a bola sendo setada pelo número 11. O número 11 é o Barraza. A minha equipa começou bem. Vamos ver. Tem de tomar atenção ao jogo do adversário. O número 9 está a jogar muito bem. A perda igual nota. O 13 está a jogar bem. Antoine. O que é que vai fazer? Passa para Kuan. Kuan passa para... Não sei o quê. Van der Booghe. Pela a lei direita cruza e interceptado o número 8. Ferreira de Sousa interceptava lá. Vamos continuar a dar mais eficácia na defesa. Que é o essencial aqui. E o adversário vai sair para o contra-ataque. Passa para o centro. O passo longo e a bola sendo setada. Não consegui sair para o contra-ataque. Pedrosa. Mais uma tentativa de ataque do adversário. E chutar por cima. A chutar por cima. Deixa-me tentar perceber aqui uma coisa. Agora começa com mais posse de bola. Antoine. O que é que vai fazer? Está a ver se prende alguém desmarcado. Passa para Sara. Sara. O que é que vai fazer? Sara passa para Kuan. Bola sendo setada. Vou sair para o contra-ataque. Não. Seu de volta-rosa. Sai para Boateng. Boateng passa para Marconiak. Marcos Koyak vai sozinho. Mas já perdeu muito tempo. Marcos Koyak vindo da guarda-redicolo. 2-0. Marcos Koyak. Números avançados a fazer um excelente trabalho. Antoine. Está enervado. Faz um passo longo. Mas a bola é interceptada. Seu de volta-rosa passa já para Marcos Koyak. Marcos Koyak pode arrancar para a baliza. Perde tanto tempo passa para o seu de volta-rosa. Seu de volta-rosa para Boateng. Boateng a deixar-se antecipar. É a minha equipa a jogar muito bem. Os meus avançados estão com uma grande eficácia. 40%. Mas atenção. Podem ver ali. Tem muito mais posse de bola. Então se tem mais posse de bola vamos fazer uma coisa. Vamos subir aqui o Boateng. Olha o Barraza. Passa para Prel. Prel fala. Falha o passo. Tanta pressa para o quê? O adversário vai. Aris. O que é que vai fazer Aris? E a bola é interceptada por o Pedrosa. Como vos estava a dizer. Tenho mais posse de bola. Subi ali o Boateng. Para dar apoio ao ataque. Já que não tem ninguém a marcá-lo. Jadidi. Passa para o Muray. O que é que vai fazer? Passa sozinho. Estão lento. Jadidi. Recupera a bola. Chuta contra a defesa. Ia dizer qualquer coisa. E já mete. O Muray não está a jogar muito bem. Não está a jogar bem. Vamos fazer outra coisa. Vamos trocar de posição. Pode ser que ele consiga jogar melhor naquele lado. O destaque ali pode não estar a jogar muito bem. A minha equipa. A defesa dele está a jogar muito mal. Ah. Já me lembro o que é para dizer. Tenho muito mais posse de bola. Ele também está a arrematar bem à baliza. Já fizemos uma defesa cada um. Estamos a jogar os dois com passos. A minha equipa está a jogar. Ia falhar muitos passos também. E vamos ver. Jadidi. Contra o companheiro. Vou aceitar o desafio para o ataque. Ali o Muray. Não estou a gostar dele. Silva da Rosa. Vamos ver. Vamos ver. Não manda uma bomba. Bolo. Silva da Rosa. Esta época sim. O ano passado quando ele se formou. Consegui melhorar a estatística dele. O ano passado falhavam muitos golos. Foi a primeira época dele. A esta época a mostrar tudo o que vale. E o 3-0. A resultado não parece tão mau. Olha. Curiosamente o... E o outro canto. Onde é que andou a minha defesa que é bom nos estabelecimentos? O adversário não desistir. Estou com muito mais posse de bola. O Ray começa a recuperar. Troca ele de posição. Ele começa a recuperar. O Ateng não está a jogar grande coisa. Mais um canto. E interceptado por Barraza. Deixa-me tentar perceber aqui o adversário. Agora a vida dele não está a jogar muito bem. Como é que está a jogar o meu? Já digo o 6-8. Para L-7-3. Vamos tentar forçar pelo meio campo. Ver se consigo... Expulsar ali o defesa dele. E o que é que o Boateng faz? Chuta contra a defesa. Mais um canto. E interceptado. O adversário está... Engelsson não está a jogar nada. Vamos fazer uma substituição. Vai entrar o coberto. Pelo Engelsson. Está vestindo o coberto. É um bom defesa. Não está muito feliz. Ele não estava a jogar nada. Mas a minha equipa agora com defesa fresco. E ali no meio campo também não está a jogar nada. Para ele o que é que vai fazer? Marcado por 2. Marcado por 3. Muda de flanco para Jadid. Jadid o que é que faz? Vai à linha da ala esquerda. Tenta ver se apanha alguém desmarcado. Passa para o centro. Para quem? Para Boateng. E fora de jogo. O rei não está a conseguir recuperar. Então vamos tirar o rei. O rei não está a conseguir recuperar a nota. E o Boateng também não. Vai entrar aqui o Alvarez. Ele não gosta de jogar ali. Mas é ali que ele vai jogar. Passa para o Boateng. O que é que faz? E a bola de centro. O que é que faz? O que é que faz? O que é que faz? Passa para 2. A bola é interceptada. Vou ser para o contra-ataque. Não. Campo a recuperar. Vamos correr mais um pouco. Talvez. Não. Vamos jogar na defesa. Porque a gente não precisa estar... Estamos a jogar fora. E não precisamos de... De arriscar. Ele é que tem que arriscar. Ferreira de Souza a jogar muito mal também. Pérez. O que é que faz? Passa para o número de 8. Para o centro. Mas a bola é interceptada por Coberto. Coberto passa para Silva da Rosa. Silva da Rosa com uma grande velocidade. Será que ele tem velocidade para passar a defesa? E a bola é interceptada. Ferreira de Souza cruza canto. E o adversário a cortar de cabeça. E não estou a conseguir. Minhas defesas estão agora a perder. Muita. 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 Muita nota. Já diria que também não está por aí além. Apesar de estar a fazer... O Ferreira também não está. Vamos trocar aqui o Ferreira pelo meio. O que é que tem bola para ele? Será que vai mandar uma bomba daqui? Para ele costuma mandar boas bombas. A sua luta contra a defesa. 88 minutos pessoal. 89. E praticamente mais uma vitória pessoal. Mais uma vitória. Aqui como podem ver. Deu o bónus máximo de vitória para os jogadores. 15 milhões. Receita de competição 10 milhões. Vamos ver aqui o... Olha. O Van Roo ganhou lançamento. Que é o que me interessa. É um presente lançamento. O que é que terá sido o melhor jogador em campo? Max Koyak. Grande jogador este Max Koyak. E Silva da Rosa também não fica atrás. Quero agradecer aos adeptos que me deram apoio ao Greg Bergalone, ao Tome Kaksor, ao Yosef, ao Gil, ao Jen, ao Mohamed, ao Mena e ao Sazali. Como podem ver. Dominamos completamente o jogo aqui em termos de remates. Em termos de remates à baliza. Também foi quase ela por ela. Deixa-me só ver se dou aqui apoio a um jogador que já sei que me estava a dar apoio também. Deixa lá ver se ainda vou a tempo. Ainda vou a tempo. Ainda vou a tempo. Não dei apoio. Onde é que estou? Estou cá. Está bem com muitos jogadores aí. Como estava a dizer. Vamos ver aqui o relatório de jogo. O que é que eles dizem. O trabalhado no treino está a valer a pena. Continua assim. Golos à farta. Isto deve ser o nosso bónus grande de equipa ofensiva. Ótimo jogo para o nosso guarda-redes. Steve Van Rooij. Kevin, Max Koyak marcou um bom golo. E foi assim pessoal. Mais uma vitória. Ainda não perdemos vez nenhuma. Daqui a pouco vamos ter um jogo para as associações. Mas vou jogar com a equipa reserva. Portanto ele irá a ser mais forte que eu. Espero que tenham gostado do jogo. Se gostaram deixem um like. Subscrevam-se para continuar a ver os meus vídeos. E acompanhar a minha época. A ver se eu consigo fazer três épocas consecutivas com muito sucesso. Há duas épocas atrás fiz o meu primeiro triplete. Na época passada ganhei a Liga dos Campeões. Ganhei a Liga. E fiquei entrecendo a taça. E vamos ver se esta época consigo manter o alto nível. E foi assim pessoal. Agradeço por assistir ao meu vídeo. Espero por vocês. Até ao próximo. E fui. Fui. Fui.